Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Wellington Tutoriais. Possivelmente este é o último vídeo de 2014, ano este que foi muito importante para o canal, pois conseguimos 9.500 novos inscritos, alcançando a marca de 14.000 inscritos e mais de 600.000 visualizações, ultrapassando a grande marca de 1.000.000 de visualizações. Para 2015, espero continuar com a audiência de vocês e já aproveito para desejar um feliz ano novo, com muitas conquistas, muita paz, saúde e alegria para vocês. Estou com várias ideias em mente para o canal e prometo que teremos um grande ano novo. Um forte abraço a todos vocês e que venha 2015. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma